Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo. Voltamos no stage bônus já. Vamos lá, tem que atirar nos inimigos. Tem que atirar onde? Ah, meu Deus. Jesus amado. Eu não sei. Vai ser assim mesmo. Erro! Erro! Yahoo! Meu Deus. Toma! Eu não lembro disso aqui. Também não. Eu acho que a gente está fazendo certo. Uh! Todo mundo parece. Uh! Vamos! Vamos, meu! Vamos, meu! Vamos, meu! Ah! 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 Cara, que loucura! Que porra que está acontecendo, cara? Eu não sei! Ah! 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 Ele faz o efeito sonoro... Sensacional! Engenharam! Meu Deus! Caralho está foda! Foge de ninguém não, fugiu de ninguém ai! Uuuu! 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 Bora, cara! Eu matei 30! Eu sou muito foda! Eu matei 18 porque eu tenho só 18 anos. Em cada perna. Não... Não. Em cada pelo da perna. Daí pode ser. Não. Você só tem um pelo da perna e meio? Você só tem um pelo da perna e meio? Lança a música da Kate Perp, por favor. Oh, meu Deus. Eita, porra. Eu acho que eu nunca cheguei nessa fase. Nunca zinei esse jogo. Sai. Aí eu pensei. Ah, que bosta. Na versão do arcade, quando ele saia das casinhas assim, ele saia com uma mulher. Ah. Muito mais fodelão. É, que essa aqui é a versão do Super Nintendo, cara. Sempre chato. Não tinha sangue. Não tinha as paradas da hora. O Mortal Kombat era mais chato. É, tinha que botar hack pra fazer sangue no Mortal Kombat. Olha lá, lá vou eu. Quer ver? Geralmente saia com uma menininha. Não, agora não. Pega lá o outro. Pegou. Eu ia falar pra você pegar o fogo. Pois é, né? Tudo bem. Ah. Toma. Ah. Pô, que chato esse cara do dinamite, velho. É. É que ela demora, né, cara? Ela não é rápida. Toma. Assim, fica a dica, pessoal, do Sunset Riders, tá? É, isso aí. Vamos arrumar esse jogo, tá? Oh, porra. Por que não saiu outro jogo desse, cara? Só tem esse. Que absurdo. Não, não. Lá vem o chato. Tira, 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 tira. Uh, dois mil. Eita. Me fudi, me fudi. Porque você pegou fogo, cara. Eu peguei na fogo. Pegou fogo. Não, eu vi que eu peguei fogo, mas não peguei. Pegou. Agora tem que ir por cima. Eu posso? Ah. Eu pensei que ia cair já direto. Pula, porra. Você não viu a bola, velho? Ah, não vi, não vi, não vi. Estava viajando. Olha que legal. Eita. Eita. Os caras são muito acobrados, cara. O bagulho desse jogo é os chefão, cara. Que a fase... É, não acho. Tá. Essa coxinha que tu ganha, o que é isso aí? Coxinha? É. Coxinha. Onde? Que tinha no chão? É. Era um bagulho de ouro, cara. Coxinha. Não, era um bagulho de ouro. Cara, coxinha e ouro, qual que é a diferença? O sabor. Beleza. Segui só. Porque o valor, cara, é idêntico. Que coxinha. É meu, velho. Minha, não. Pô, no seu cu. Você já tem o dual. Agora é o chefão, hein? Vamos, hein. No Dark Horse. Não dá pra botar fé no nome dele. Como é que é? Como é que é a música? Essa, né? Nossa. Mentira. Eita, porra. Ele já tomei no cu, já. Posso crescer? Pode. Que isso? Eu não pulei pra baixo, não. Marame, chiques. Ai. Porra, não dá pra campear junto com ele, não. Não, não dá pra subir. Aperte sai, aperte sai, aperte sai. Já apertei. Acho que dá. Consegui? Ah, eu também não. Não tô conseguindo. Ah, agora eu consigo. Ai, eu pulei ele. Já foi. Isso. Ui. 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 Vamos, vamos, vamos. Uh, olé. Uh, olé. Ui. Ah, tô vendo. Engraçado. Balei. Oh, você dá muito mais dano, não tem como. Não, não dá não, cara. É que eu fico tirando igual um louco, ó. Matamos? Matamos esse puto! Desgraçado. Me arrependo. Não consegui entender. Ele morreu pra se empindurar. Abaixar uma punhetinha ali. Que isso, cara? Do cavalo? Não, cara. Da tua shotgun. Ele dá aquele... Ah, pensei que tava falando do cara. Nossa, que nojo. Que isso, cara. Que nojo. Dá pra variar daí. Dois por cento de dano. Eu sou foda. Eu sou o Cormano. Eu sou o Cormano e tem uma shotgun que dá oitenta e cinco tiros ao mesmo tempo. Então não tem como. Oh, oh. A princesa tem outro castelo. Oh, aqueles homens terríveis. Por favor, me ajude. Ok, senhora. Não se preocupe com o Toiles. Tá, cara. Que voz é essa. De mexicano e dos Estados Unidos. Ah, puto. Eu lembro dessa fase. É o Pinto e o Super Pinto. Naso. Tá bom, né? É chefeão direto isso aqui. Opa. É só de acompanhando pro lado do outro. Ok, ok, ok. Tem que tirar? Tem. Não, não. É. Ué. Tem que destruir o papel da taverna. Cuida que ele joga um bomba. Nem reparei, amigo. Eita. 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 Cuida, cuida, cuida. Não esquece que você não pode... Não pode morrer os dois ao mesmo tempo. Ó. Vai. Vamos, vamos, vamos. Ah, tem que destruir a parada ali dele. É, óbvio. Tem que destruir. Ai, bosta. Eu morri. Calma. Não morre, não morre, não morre. Tô tentando, cara. Ae, voltei. Meu caralho. Ai, fodeu. Volta, volta, volta. Não voltei. Porra. Vamos, 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 vamos. Meu caralho. Ah, porra. Vai, vai. Ae, matei um, matei um. Aquele ali vai demorar. Cuida, cuida. Porra. Super de vida, né? Mano, caralho. É, o foguinho mata, porra. Não, sim. Beleza, eu tinha entendido. Mas, porém... Opa, ele não parou. Agora ele lança essa porra. Fica pendurado agora. Ai, fodeu. Toma. Ixi. Boa. É nóis, cara. É nóis, cara. É nóis, cara. Tem um grande dano. Como sempre. Sempre. Mas tudo importante, tá? Ó, 23. Tô, tô melhorando. Peraí, bate aqui, bate aqui. Isso aí, Luiz. Um high five que ninguém vê, mas a gente... É, mas ouvem. O importante é o psicológico. Eles ouvem assim, ó. Viu? Viu? Um high five que não foi uma palma. Eles não sabem a diferença. Ó, ó. É agora. É hoje, rapa. Não tem puta porra nem cigarro sem... Viado sem cigarro. Tá bom, hein? Vai. Uh, sexy sem ser vulgar. O seu chapeuzinho está demais. Tá? E você está com vergonha que você é bicha. Lógico. Ó lá. Eu, no caso, sou o viado sem cigarro. Ó, vocês garotos são tão gentis. Eu vou contar um segredo. Uma grande recompensa está sendo oferecida pelo Richard Bowles. Porra. Ah, agora é a gangue final, acho, se eu não me engano. Tá, a gente vai enfrentar todos de uma vez? Não. Ah, tá. É um de cada vez. Você não viu que ficou só um aceso? Não sei. Uh! Agora faz no trem, cara. Essa parte que eu mais gosto no Western é nos trens. É, não. Uh! Uh! Os dois. Traz, traz, traz. Da onde que ele veio, não? Ah, será? Ah! Filho da mãe! Lógico que foi do cu, né, Batman? Porra. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não para, não para, não para. Cuida, cuida, cuida. Isso aí mata, isso aí mata. Sério? É. Eita. Cuida, cuida que vai passar outro, acho. Cuida bem, cuida bem. Cuida bem. Opa. Esse tiro, cara, foi o tiro mais de lado que já ganhou. Ele tem que pular, hein? Se vier aqueles bagulhos. Tá. Ó. Isso. Eu falei, eu morrei. É, exatamente. Parabéns, Jean. Vai, boca aberta. Muito mal, Emilio. Uh! Sorte que eu estava piscando, hein? O cara até... Ai! Ai! Strike! Eu moro ali em Strike. Pode pegar lá. Só que me faltava mesmo. Eita. Vem, pô. Pois é. Eita. Vamo lá. Chefão, hein? Já? Chefão, hein? Chefão, hein? Adeus, amigo. Oh, ele tem um shield. Tem shield, cuzão. Não. Ah, ele toma dona sem ser no... Ai, caralho! Eita, cuzão. Que isso? Adeus, give me over. Você tem três vidas. Se você conseguir ganhar, você... Uh! Que? Acho que não. Acho que não. Ah, então. Se vira aí. Caralho, velho! Qual a pirulha de escapar do Scott? Não sei também. Eu não cheguei nessa fase nunca. Ah, então. Se ele não tá com os... Eita, porra. Bugou ali. É. Vai! Levanta, seu corno. Caralho! Difícil pra caralho! Você não tá tomando escotada, pelo menos. Ó, ele tá quase. Não, agora eu vou piscar agora. Bugou! Bugou! Vamo, caralho! Vamo, clã! Vamo, guilda! Vamo, tímer! Vamo, tímer! Toma! Vamo, tímer! Eita! Ah! Tem mais um. Vamo lá. Tem mais duas. Não, acho que não. Ele tá no modo Apelon, agora. É tipo, ele ligou o... A raiva. Ele tá no... Virou o Super Saiyajin, é. Usou o Super X, sei lá como é que... Uh! Inúmeros de jogos tem isso. Tá em Fury. Tá em Fury. Não! Ah, fodeu. Tem saves? Parado? Não! Não! Puta que pariu. Não! Nós temos fodido. Então... Não! Pareceu o Rambo, agora, aqui do meu lado. Isso é o Rock. É. É verdade. Não é Rambo, é o Rock. Porra de jogo difícil! Caraca! E... Ah, eu achei fácil, tá? Eu não achei difícil. É que se... Não foi você que matou todos os chefões! Não é, Luiz? Ei, não berra do meu lado. Porra! Não berra comigo que eu tô sentimentado. Porra! Pi, 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 pi. Pica, pica, pica. Tchau. Tchau. Tchau.